Olá pessoal do YouTube, Luiz aqui na área trazendo pra vocês, hoje mais um vídeo de react aqui pro canal e galera do vídeo de hoje eu vou estar reagindo com vocês ao bom de guerra do canal do Voicemakers, certo? Então rapaziada, vamos assistir hoje a um vídeo que eles fizeram referente ao God of War, ok? Esse vídeo saiu há mais de um ano já e eu novamente pra vocês, eu já assisti esse vídeo, eu assisti na época que lançou inclusive, então eu não lembro de muita coisa E ontem mesmo, no caso ontem foi sábado, que eu tô gravando isso aqui no domingo né, ontem foi sábado eu tava assistindo uns vídeos do Voicemakers lá referente ao anime do Naruto e tal Quem acompanha o Voicemakers sabe que eles postam várias coisas de anime e tal E hoje eu entrei no YouTube e tal e tava me recomendando o vídeo do God of War né, no caso o bom de guerra Aí eu falei mano, seria uma boa eu gravar porque assim, faz muito tempo que eu não vejo esse vídeo Eu lembro que ele era bem engraçado, na verdade todos os vídeos do Voicemakers é engraçado né, eu falei mano Já que eu curto pra caramba o God of War e eu acredito que a galera vai querer assistir esse vídeo Mano, vamos fazer um react e teve muita gente me recomendando também pra eu estar reagindo a um vídeo que eles fizeram do Resident Evil 4 sobre o coronavírus Eu não entendi muito bem, mas se vocês gostaram desse vídeo aqui, eu trago um vídeo reagindo a esse... Cara, eu tô falando pra vocês, é impressionante, sempre que eu vou gravar os fogos começam Então, já sabe né, de fundo se eu ouvir barulho Enfim, hoje é domingo, algum time que eu não sei que time que é ganhou e vai ficar essa barulheira mesmo e foda-se, tá ligado? Eu não vou parar de gravar por causa disso Mas, enfim, se vocês gostarem bastante desse vídeo, derem bastante like e compartilhar também Eu trago pra vocês o react do Resident Evil 4, também do canal do Voicemakers, certo? Porque eu fiquei bem curioso pra assistir mano, vocês falaram que é bem engraçado E... Cara, pelo amor de Deus velho, para mano Mano, nossa velho, é uma loucura quando o Steam ganha né velho Puta que pariu, os caras vai à loucura Enfim rapaziada, bora reagir, já enrolei demais e play É... Calma aí que falhou né, eu esqueci de fazer uma parada Agora vai, play Erros padrões aqui Ah não mano Cara Esse vídeo é muito bom velho Isso daí é a propaganda né Vou até aumentar com isso Agora é a trilha sonora de fundo Pelo menos matar um bicho hoje Eu penso no seu caso Eba, eba papai Poxa, eu tô louco pra pegar meu fone novo Eu vi lá no site da loja do Omega Cell Periféricos tecnológicos e celulares Omega Cell Eu lembro desse comecinho Omega Cell O que é isso? É um Deus? Não, isso soa mais comum, Titã E o que é site? Brasil? A árvore da vida? E Brasil? Não papai, escuta Tem caixinha de som bluetooth lá Muito legal Ah, também tem fone da Xiaomi Smartwatch Tem cabos USB Figures, celulares Mouse e teclado gamer Caralho É que aí tá mostrando as promoção né Mas pai O site é Omega Cell Ele tá falando grego Qual é Olha pai Um viado Garoto Garoto Não fale viado Mas desmonetizar o vídeo É Filha da mãe Se eu acessar ele Eu ganho um fone de ouvido do site Omega Cell Periféricos tecnológicos e celulares OmegaCell.com.br Ah não, velho Eu disse Que vou pensar Cada fala Um anúncio Foda-se Acertei Vai comprar um pra mim Ah, eu vou streamar muito Tá bom garoto Vou lá comprar esse negócio no site Omega Cell Periféricos tecnológicos e celulares OmegaCell.com.br E eu já tô gravando esse vídeo Porque eu tenho esperança deles fazerem o Bom de Guerra 2 Então Né Se no futuro eles lançarem aí pelo menos já tá pronto Não tenho que gravar o primeiro Agora vai começar Não aguento mais Capo 4 reais Palma de banana 10 conto Até mesmo um salgado tá mais caro que um quilo de arroz Pra mim já chega Então Kratos com saudade da época em que uma Coca-Cola era 1,50 Tenta suicídio Buscando a paz verdadeira Sobre essa tamanha inflação imposta pelos deuses Mas só se foge né mano Eu acho que não quero morrer mais É impressionante É Então isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ele fica puto Ninguém me chama de caraca Anônimo Pelos deuses Que homem branco Mergulhou em farinha de trigo esse doido Corré mané Eu me senti ofendido aqui também Viu Eu pareço Eu pareço o Kratos Só faltou a faixa E a O cavanhato Cara pior que ficou muito da hora Ele falando o Ares Alguém mais Eu Qual é a mentira Pra mim Segurança dos mares E de Atlântida Por que pedes a minha ajuda Deus piaba Por que tu mesmo não vai lá e mata o bicho Você é um deus Eu sou humano Cadê o Ares Põe ele na chamada Ares Põe ele na chamada As vezes um deus Precisa evitar conflito Com o mundo mortal Você é um vagabundo Só fica aí fumando alga E falando com peixe Heresia Eu não falo com peixe Eu não sou o alfamento Não Você é um vagabundo Mergulha Você não entende Que ser um deus Qual é Te dá uma vagabundice Vai se ferrar Seu careca Você me chamou de careca Você é dono Eu irei te matar Após matar o Ares Ares Cara Eu vou lhe matar Ares 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 Mas não porque Eu precisai Não pediu E sim porque Eu quero Essa matéria é muito foda Tem série aí no canal Do primeiro de a luta Talvez Ares Esteja aí dentro Ares Cadê você Ares Não se preocupe Eu estou aqui Eu irei te salvar Obrigado Senhor Kratos Muito obrigado Por seguir o meu chamado Eu estava falando Com a chave Que crueldade Crueldade nada Foi a cozice mesmo Mas é de fato Muito bonita Agora está na hora De tirar um cochilo Com minhas amadas senhoras Que trabalham Foi a cozice Foi a cozice que o Kratos fez Cara todo mundo chama o coitado de careca É bullying agora Caloteiro games Após tirar seus cabelos Sua cor e sua família Kratos não parava de pensar Em uma só coisa Como que subir no ônibus Pode ter a mesma leitura De trás pra frente Isso só pode ser coisa de Caralho Caralho Que verdade Que daria Ontem teve balada dos deuses A ressaca está pegando Grita não amor Parada aí Sua deusa imunda Eu sou uma estátua Eu não me movo Não me venha com lógica Deusa da sabedoria Eu quero mais É matar o ar Deusa da sabedoria Não me venha com lógica Deixa eu consultar aqui rapidão Sei não Maldita seja Eu vou lima Espera, espera, espera Espera Bora Fala É Sei não Afina Mas em compensação Eu ouvi falar de um rodízio de pizza Que dá só 15 contens Se fosse você Eu não perdia essa Eu não estou atrás disso Espera Você falou 15 reais Então Kratos Sem esperança De achar ares Foi para a cidade prometida Onde ocorrera Uma grande promoção Afim de esquecer Se os problemas E disfarçar O povo para si mesmo Por falar os nomes em inglês É muito mais maneiro É verdade O corno da f*** Rapaz Aí Ronaldo Duvido você acertar Ah meu amigo Tu não falou isso não Mostra aí pra mim então Pera lá Muito ruim Meu Deus Eu não Eu tava mirando No segundo cara O que Errou mesmo assim Pô Cara Edição é muito boa deles Eu tava mirando Na verdade No terceiro cara O que Sou f*** Ok F*** Se eu admito Eu sou muito ruim Te mostrar como faz Ó Ei você Me ajude Não vai dar tempo Ele está muito perto de você Claro que dá tempo Pior que é mais ou menos isso Véi Não dá Eu tô muito longe Ah seu filho da p*** Eu tô nem aí Eu quero mais é matar o Ares Cara pior que é É bem assim mesmo no jogo Ele podia Ter feito qualquer coisa Mano Vou te ensinar a como embunir facas Nossa Que amor Menos Apodito e menos Coel Coel Aqui em casa Tá convidado pra saber Por que Que eu sou a deusa Do amor Depois eu vou aí E faço um bola X Triângulo Analógico pra cima Analógico girativo E bola 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 Ai que delícia Que amor Que porra é essa Tá Agora me dá um poder Family friendly Eu queria muito ver o bom de guerra 3 Chegando na parte da Frodite mesmo Tá ligado Arranque sua cabeça E terá esse poder pra ti Mas arranca com amor Eu não tenho medo de nada Frodite Eu destroçarei essa fera com facilidade Sem nenhum pudor Ela presenciará a ira espartana E Ela tá bem atrás de mim né Maldito Ares Você vai me dar essa cabeça Uau Muito bom Que homem Cara eu acho que todo mundo que chegou nessa parte ficou meio tipo Vem de zap Mas vem com amor Né Você entendeu Aquela maldita da Atena me enganou Nessa cidade tá um caos Mas que Assombração Não se assuste É simples da monetização Eu sou apenas uma representação da minha forma física sustentada pela força Vim ajudá-lo Você não pode me ferir assim como eu também Não posso Que me pariu Mas homem é tudo merda mesmo Coema Primeira vez que você me veja tenta pegar na p*** do meu peito Seu assediador tóxicozinho de merda Também não vou ajudar mais não Tchau Mal sabia ela que eu estava era tentando tocar O seu coração Humilde Humilde Fico me perguntando se um dia eu acharei o Ares Ele precisa pagar pelo Se liga Eu sou gigantão Deuses malditos De tanto eu pedi por Ares eles me mandaram um gigante Agora não dá pra matar ele não Mas você matou o Cronos Que porra é essa Quebrada hein Ah essa parte eu lembro mano Eu já entendi Zeus Que bom porque apenas um deus do Olympus Poderia ser um filho e você não é um deus do Olympus Inclusive você quer ser um deus do Olympus Deus do Olympus Mas vai ficar querendo ser um deus do Olympus Tá Mas você não quer saber o motivo Que você não poder ser um deus do Olympus Não Mas eu preciso de mais motivos Pra falar deus do Olympus Problema seu Tudo bem Então eu vou te dar o poder de um deus do Olympus Poupe-me de suas migalhas divinas deus do Olympus Receba o poder de um deus do Olympus Pior que esse poder é uma merda Droga Como vou matar Ares daquele tamanho Vou precisar de pernas mais longas Muito bem espartano Muito bem Atena escolheu sabiamente Você cumpriu sua tarefa Muito bem Mas não estou a fim de comprar a miçanga não viu Qual é velho Pesado Você não faz ideia de quem eu sou não é Com certeza não é o anunciante da Colgate Esses dentes tudo podres Ei seu merda Veja bem como fala Eu sou um ser Ele ia falar que ele era Zeus Que bom que perguntou Essa cova aqui É pra você Mas eu estou vivo Mas Você vai morrer Eu não posso ficar Sorrindo muito tempo Começa a durar E durante 70 anos até eu morrer velho Não não Você vai morrer hoje Ninguém sabe o dia de nossa morte velho Eu sei o seu velho Vai ser hoje Quem vai me matar? Aí eu não vou dizer Por que não? Porque aí você vai evitar sua morte Você quer que eu morra? Quem está te pagando pra isso? Eu não quero que você morra Eu estou apenas preparando o terreno Pra quando você morrer Mas aí Você vai me vender emissão ou não? Que otário Eu previ a sua chegada Eu sou a oráculo Será que pode olhar nos meus olhos E não nos meus peixes? É a monetização Caralho Então olha isso aqui Pera aí Tua multa gelada Então Tua multa gelada Lembrou de seu passado Quando era um capitão espartano Ele guiou seu exército Para invasão da área 51 E diversos outros campos Invasão da área 51 Olhe o nível Bolado Mas é uma menina Vai te querer além de mim Mulher Que que você falou? Não, não Tá legal Tá, tá beleza Tranquilo Ó pessoal Eu tô solteira Prazer em seu Brasil Ai, homem se acha Me amo na puta Sai do pé Que porra Agressão Agressão Atena Fique parada aí Eu sou uma estátua Kratos Meu Deus É por que ele fala isso todo Eu quero mais é matar a Ares Você veio pegar a caixa Que caixa? A encaixada Que eu dei na sua onda Atena, maldita Vou matar todos os deuses por isso Mano 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 Não 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 Qual é a humanização Mano No tanco É no tanco Mano Mano Muito bom Não é a toa Que tem mais de 4 milhões de deuses E nada aconteceu Ele então pediu ajuda de Ares Ah não, mano Tá até doendo aqui, véi A presença Dá o que, família? Maldição Mate meus inimigos E a minha alma é sua Ele ia falar outra coisa Ele ia falar outra coisa, véi Assim, Kratos ganhou as espadas mais legais dos videojogos Verdade Vai doer? Vai nada Fica tranquilo Não vai doer nada Certo Mas não é nada Vai doer nada Sim Ele conseguiu derrotar seus inimigos Mas o preço foi muito alto Escutem bem, seus sacos de cocô Ares deu a pau Falou que essa fila aqui é a fogueira do São João dos Deuses Pode queimar tranquilo Palavra do Ares A velha sacerdote tentou Por que confiar no Ares, né, mano? O melhor, por que duvidar dele? Todo mundo Manda brasa Obrigado Mata geral aí, foda-se Que Kratos viu que tinha sido feito de trouxa Massacrando sua própria família Coé, mano Pior que começa a trilha sonora e já ficou mal, véi Filha e mulher morreram, né? Já dão isso aí, bicho Que cuzão, né? Vai, gente Vai trabalhar amanhã, né? Que cuzão, né? Muito bom Nota zero Parabéns É isso aí mesmo Agora Toma por aqui O segredo do Michael Jackson Ah, não, mano Pesado Agora estou privilegiado Mas Sem família Agora estou privilegiado Vamos aproveitar que ele está lembrando o passado Eu vou jogar esse prego nele, vai vendo Ah, eu fiz bem focar um treino de braço na cara Sabe qual que é o erro? Que assim, o Kratos é minúsculo E o Ares é gigante, tá ligado? E aí esse pedaço de madeira aí Cabe certinho na mão do Ares, tá ligado? E quando chega no Kratos Diminui, tá ligado? Morri não, acha que me matar é fácil? Eu vou te pegar de qualquer jeito, Ares! A cova do vendedor de rua Caralho, vendedor de rua, mano Jão Kratos Eu falei que você ia morrer Morri, mas sobrevivi Eu sabia Atena não é a única deusa que te vigia Você possui todo o apoio do Olímpico Não quero comprar miçanga, senhor Obrigado Eu não estou vendendo miçanga! Ah, não, mano E quer saber, pai? Eu não estou vendendo miçanga Você não sabe de nada sobre música É firme é até a parada, falou? Vou me rebelar mesmo Só assim posso ser feliz sendo corte Ei, cara Kratos Quanto tempo, hein? Pff Então, pai Morro o espitão Não vou ser mais seu empregado Eu estou de férias Pera aí, só um minuto Kratos está vivo? Tá p***a Ah, então essa é a caixa de paçoca Caixa de paçoca Você cresceu Legal o som do Mario crescendo, tá ligado? Eu não ligo Eu quero mais é te matar Ares Vem cá Eu já te falei que eu gosto do aranha de ferro O quê? Eu sou o Deus da guerra Claramente Você sabe o quê? Esse jogo tem o meu nome? Ah, é? Pera aí Olha, dá até raiva de lembrar dessa luta No Very Hard foi o inferno Olha a cara do bicho Você é muito bom, Cleitinho Lindo do Betrach Ai, caiu na pegadinha Põe, caiu na pegadinha Conversa, fiada Hoje é teu fim Caxinhos dourados Fala do meu cabelo brilhoso Isso é porque você queria ter Fala isso não, mano Eu quero mais é te matar A vingança não foi nem pela família dele Foi porque chamou ele de careca Essa é a verdade Contemple O Deus da Guerra Morte Do Estorio Muito foda, velho E Kratos morreu na explosão Brincadeira Ele foi de encontro com os deuses e falou Atena, para daí Eu já falei que eu sou uma estátua Esquece Você matou o Ares Matei E daí Vai encarar Não, eu não quero te bater Mas se liga E agora você vai ter que saudar pra guerra Eu não quero Você não tem que querer, meu filho Matou o bonito Agora assume a responsabilidade Afrontosa, mena Então Kratos Sentou no trono E se tornou o melhor naquilo O mais poderoso E astuto O bom de guerra Agora que me vinguei do Ares Quem que eu vou ficar Gritando o nome Sem parar Cara, olha isso, velho Seus Seus que me deu aquele poder Sem eu pedir Interessante Espera só ele me dar Outro motivo Sou mais orgulho De nada Olha isso Isso foi uma ponta Pra um bom de guerra 2 Eu tô esperando até hoje Essa merda, mané Até hoje eu espero esse vídeo E não teve Pô, Varsmakers Cadê, mané? Esse vídeo bombou pra caralho Traz o bom de guerra 2 aí Até no final, mané Porque eu preciso de mais motivos Pra falar Deus Tua Limpas Muito ruim, meu Deus Ai, caixada que eu dei na sua boca Mano, essa foi foda Muito bom Nota zero Parabéns aí A todos os envolvidos Ares Ares Que crueldade É, easter egg aqui, família Minuto Ares Easter egg aqui, ó Imagem do God of War 2 Varsmakers Cadê o bom de guerra 2 Todos queremos esse vídeo, cara Ares Que crueldade Todos queremos bom de guerra 2 Eu tava mirando na verdade No terceiro, cara Eu sou o deus da guerra Tá pensando o que? Esse jogo tem o meu nome Tem o meu nome Não mais Teresia Eu não falo com peixe Eu não sou o alfame Eu não quero que você Você é o vagabundo, man Preparar o terreiro pra quando você morrer Ai, homiciagem mesmo Da puta que pariu Ô pessoal Eu sou solfeira Muito foda O roteiro Ela fez cantar em cima Então Aí, ó É, deu pra ver bem pouquinho Mas Edição Luigi Da web Já cansei de lutar Já cansei de matar Já cansei Até de f*** Vou ver como é que tá A profanação que eu ordenei lá no templo do Zeus Senhor Nós já mischamos na parede toda Cagamos no nome de Zeus O negócio tá bacana Muito bom Já tô indo aí Kratos Se você continuar assim Todo Olimpos vai ficar contra você E daí, caralho Você não consegue derrotar todo Olimpos sozinho Como é? Fala duvido Ah, para, né Você não é Fala duvido Duvido Beleza Eu achei que ele ia falar meu pau no seu ouvido, mano Eu acho que eu nunca vi esse final Acho que agora acabou, né Pra finalizar o vídeo com chave de ouro Tem que ter o cara Né Com a moto louca aí No fundo Então é isso aí, rapaziada Esse foi o Bom de Guerra 1 Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá Acho que é esse aqui, né O do Resident Evil É, aqui ó Resident Evil 4 Agente de saúde Tem que se prevenir Eu acho que é esse aqui mesmo Que era sobre o coronavírus Tinham me falado Se vocês gostarem desse vídeo A gente vai reagir A esse vídeo aqui Do Resident Evil 4, certo? É 11 minutinhos Bem mais curto que esse aqui E... Cara, muito bom, mano Muito bom de verdade, véi Mano, foi até legal Pra eu reviver aqui A época que eu assisti esse vídeo, mano Eu saio quando aqui? Só pra... 9 de fevereiro, mano É, mais de um ano aí Um ano e... Um mês aí Não, vai fazer um ano e um mês Agora... Daqui três dias Dois dias Enfim Muito bom Eu tinha deixado até meu like Na época que eu assisti E... É isso aí Aguardo ansioso Pelo Bom de Guerra 2 Eu tenho fé Que alguma hora vai sair Quando sair essa biribombas Pode ter certeza Que eu estaria aqui pra reagir Muito bom, de verdade Curto pra caramba O canal do Vice Maker Só que eu nunca, tipo, trouxe react Aqui pro canal Porque, assim, eu não sei Como é que seria o feedback Mas... Me recomendaram um vídeo deles, né Referente ao Resident Evil 4 Então eu falei Mano, pode ser que a galera curta Se eu gravar Então vamos começar gravando Do Bom de Guerra mesmo Aproveitar que o YouTube Me recomendou E é isso aí Se vocês gostarem Eu posso gravar mais reacts Desse canal aqui Fechou? Parabéns aí a todos os envolvidos Do canal do Vice Makers Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Compartilha com seus amigos Deixe seu like Se inscreve no canal Lembrando que eu tenho série de todos God of War Bom, até o momento Exceto o Ascension Mas, enfim Tem vários games aí no canal Se vocês quiserem assistir Tem God of War Ben 10 Tô fazendo série de Naruto agora E é isso aí, rapaziada Um grande abraço a todos Valeu E eu fui E eu fui